Eeeh Corvo! Então aqui eu e o Claudinei estamos gravando um pedacinho de uma música A música chama Tudo Mentira É uma música do Nio Chico em parceria comigo E nós gravemos essa moda Então quero mandar fazer um ponteado dela, uma introdução Para você e para os seus alunos Nossa, estou super contente, vou fazer a introdução dela para você Tá bom Corvo? Eeeh Corvo! Um grande abraço do Cravinho Eu gosto demais do C Corvo De vocês todos aí Claudinei está aqui junto comigo, está gravando Fiquei super contente Então esse ponteado estou oferecendo para você e para os seus alunos Um abraço Corvão!